Olá, esse é o nosso vídeo da unidade 2, quando nós tratamos sobre a filosofia medieval. Como eu disse a vocês, a gente precisa sempre ter em mente em qual período estão imersos os pensadores que produziram determinadas formas de pensamento filosófico, de reflexões. E nós temos como principais nesta unidade o pensamento de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho. Nós temos aqui uma preocupação em explicar como fé e razão podem ser compreendidas num mesmo pensamento. Então, quando a gente pensa no período do Medievo, nós temos algumas características gerais deste período histórico que precisam ser levadas em conta. Nós temos a questão da idade das trevas, que é um termo já que vocês sabem que é bastante questionado. Nós não falamos mais dessa forma sobre o Medievo. A própria ideia de um período medieval, de um período de transição, de pouco desenvolvimento intelectual mesmo, ela já foi bastante refutada. Porque nós sabemos que no Medievo, a exemplo desses dois filósofos que eu citei, tem uma produção de conhecimento muito relevante. O que nos leva a perceber que há uma contribuição aí também para que a gente pense a filosofia da educação a partir desses autores. E quando eu peço que vocês levem em conta o que acontecia neste período histórico, vocês pensem que as próprias características ali da Europa, do sistema econômico, do feudalismo, da vida muito voltada para a coletividade, são características caras ao Medievo que impactaram essa produção, a qual nós estamos lendo nas unidades de estudo, no livro que vocês têm como o livro da disciplina, e também vamos conversar nas nossas rodas de conversa e nas nossas webs. Então, estejam atentos a essas características. No Medievo, a questão do indivíduo que nós temos muito presente a partir do período moderno, ela não se apresenta. Então, as noções, elas são muito mais voltadas sempre para essa coletividade. A própria organização do sistema feudal, a estrutura dessa sociedade levava a isso. Então, os questionamentos que eram possíveis naquela época são outros. E esses filósofos que nós estudamos, eles estavam preocupados justamente com essa participação muito grande da fé, da religiosidade cristã na vida das pessoas. Então, como conciliar a razão com essa fé? Com a leitura dos textos e com as discussões que nós fazemos na disciplina, eu quero que vocês sejam capazes de olhar para as discussões teóricas que nós temos e consigam fazer reflexões em relação ao período atual. Quando eu me reporto ao Medievo como um espaço de tempo de grande influência da cristandade sobre o pensamento filosófico, e quando eu digo que essa produção que nós estudamos era muito vinculada àquele período, pergunto a vocês. Como que vocês observam hoje, na atualidade, a presença de determinado viés religioso na educação formal? Vocês acreditam que nós temos uma herança, aí pensando na própria história da educação, que é inclusive uma outra disciplina que vocês têm? Nós temos alguma herança dessa cristandade, deste Medievo presente no ensino hoje? Então, pensem nessa reflexão e aí vocês vão conseguindo observar como a filosofia impacta nas reflexões que nós fazemos e que tudo é uma questão processual que vem se desdobrando ao longo do tempo. Quando nós consideramos que a filosofia é um espaço de reflexão, é isso. Pensem nessa pergunta, eu espero que vocês tenham imaginado diferentes respostas e que continuem refletindo e façam a leitura dos textos, participem das nossas webs e rodas de conversa com essa questão em mente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho